Dance se souber versão música sem palavrão Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela tomba, ela tomba Ela vai pra trás, ela tomba, ela tomba Ela vai pra frente, ela tomba, ela tomba Ela vai pra trás, ela tomba, ela tomba Ela vai pra frente, ela tomba, ela tomba Ela vai pra trás Oi, eu sou o Pau Meu nome é Tairone Eu sou o Níqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos Os Peck Air Meu nome é Tairone E 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 você sabe que eu me amago Maria, Maria Você é alçada na cabeça Como pode ir sempre o beijando Besteira de você Sem cano, jogando De quatro na alta Você sabe que eu me amago Eu só vou te fazer Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo Salimente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo Salimente